Oi, meu nome é Raquel Mancini, eu tenho 32 anos, eu nasci, cresci em São Paulo e sou apaixonada pelo centro da cidade. Meu nome é Mônica Ventura, tenho 33 anos, sou designer e artista visual, atualmente tenho uma exposição coletiva na Galeria Leme e tenho uma exposição coletiva no Centro Cultural São Paulo. Acho que o meu amor e carinho pelo centro de São Paulo veio pelo fato de que eu cresci vindo para a rua Vai Andava. Eu acho um lugar mágico e que tem opções maravilhosas, tem os restaurantes, tem o Gato Bravo, que é a minha loja. Bom, desde a minha infância eu sempre soube que um dia eu iria morar no centro. Aos 20 anos eu me mudei para a rua Frei Caneca e lá eu pude ter aproximação com a vivência diária no centro e coisas muito incríveis do tipo ir ao cinema às duas da tarde. Uma das vantagens em se morar no centro ou trabalhar no centro de São Paulo é essa facilidade do acesso, porque além de ter muita coisa para você fazer a pé, você pode pegar sua bike, a gente tem ciclovia para quem não está acostumado a andar pela rua. Andar de bicicleta muda a minha visão na cidade, porque para mim andar de bicicleta é um estilo de vida, mas também é uma questão de ética. Você sente uma outra São Paulo quando você se locomove de bicicleta, diferente de ver se está dentro do seu carro. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.